O senhor falou aqui de decepções e mais decepções com relação ao museu, apoio e tudo mais. Mas, olhando para a câmera, com toda a sinceridade que lhe é peculiar, quem para o senhor mais lhe decepcionou até agora com relação à história do Museu do Futebol de Cajazeiras? A cidade, eu vou botar Cajazeiras como um todo, como eu disse no começo, no início, para que eu não possa nominar, eu diria que é o conjunto. Eu acho que a cidade, ela deveria entender a grandeza que é uma história dessa, que nós temos, que a cidade tem e que ela, até hoje, até esse momento, ela não tem tido a sensibilidade de entender o tamanho da riqueza histórica, da preservação de uma memória tão rica e tão gloriosa como nós temos. São poucas as cidades no Brasil que tem um museu e um museu do futebol. São poucas as cidades no Brasil que tem pessoas tão apaixonadas, que trabalham diuturnamente para conseguir, para tentar mostrar um patrimônio que não tem preço. Isso aqui não tem preço, isso aqui não tem preço. A minha grande decepção, eu vou dizer aqui, a minha grande mágoa é não entender, porque Cajazeiras, eu digo até algumas pessoas assim, eu não sei porque Cajazeiras não quer o Museu do Futebol.